Opa Oh, pessoal! Olha, vamos tentar tirar o carro todos a fazer peso e tem a água? Não, 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 não. Aí, não estou querendo. Mas não estivesse não. Eu amanhã venho cá. Então, e isso, o que é que você já fazendo daquele motivo? Que graças que ele vendeu aqui agora e pediu no visto? Não tem que vir! Vai lá buscar a carta verde, caralho! Um copo de robô que não pode levar isso? Porquê? Como é que leva isso para chegar? Como é que o guincho? Não, te traz uma viatura da tropa amanhã. O que é isso que tem que vir para aqui? Uma viatura mesmo da tropa? Mas fazeste palha para baixo para perseverar ou já está bem? Não, é que depois que era para você ganhar uma mais tração para você. Primeiro!